Por isso, vos pedimos a vossa ajuda. Vou ser muito breve e repetindo-me, agradecer ou reagradecer a vossa presença, mas permitam-me dizer ou permitam-me dar algumas palavras de agradecimento. Agradecer desde logo à administração desta quinta pela amabilidade e generosidade que demonstrou em ceder-nos gratuitamente este magnífico espaço. Agradecer também a presença da Câmara Municipal de Amarante na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Amido Abreu, e de todos os representantes das instituições sediadas nesta vila de Vila Belhã. Concretamente, bombeiros, a Associação de Beneficiência e todas as restantes que eu me posso ter esquecido. Quero agradecer também aos meus colegas de direcção pelo trabalho que desenvolveram para que este evento se pudesse concretizar. Agradecer também aos artistas que também tiveram a generosidade de se oferecerem, aliás, nós é que lhes pedimos para que lhes se oferecessem, no sentido de animarem este evento. A eles também o nosso obrigado. E por último, por último, agradecer em particular ao meu colega Sr. Joaquim Ribeiro Magalhães, que foi o líder deste evento e a quem se deve a maior responsabilidade pela sua concretização. A todos, o nosso muito obrigado. E agora, e na expectativa de que seja mais breve do que eu, vou passar o microfone ao Ribeiro Magalhães para, se quiser, e sem ser longo, dizer alguma coisa. Muito obrigado. Boa noite a todos e agradecer-vos mais uma vez por estar em presentes. Num momento muito difícil que atravessei, a minha mãe, que tem 89 anos, ensinou-me uma quadra que lhe foi ensinada por um homem que vocês conheceram, o Dr. Pablo Magalhães, e que dizia que tristezas não pagam dívidas, aprendámos a viver, que o sol se escondeu, amanhã volta a nascer. Estamos em crise? Estamos. Mas não vamos afundar a cabeça na areia. Vamos viver, vamos divertir-nos, bom apetite para todos, haverá um baile, divirtam-se, aproveitam-se, sejam felizes. Muito obrigado. 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 Não precisa ser formante. Acho que é pegar. É o novo, novo. É o novo? É o novo? É o novo. Tem uma possibilidade para ser formada. Mas eu vou fazer alguma... Ela parece que não é o mesmo. Eu mando jogar ele pro tempo. Eu mando jogar ele pro tempo. Oh, Princesa, és com o Paraná. Vila, Maria, oh, minha vida. Oh, meu amor, meu amor, minha vida. Vila, Maria, oh, minha vida. Vila, Maria, oh, minha vida. Vila, Maria, oh, minha vida. O Roseto não permita que o cravo te ponha a mão E uma rosa enxucalhada, uma rosa enxucalhada Não tem mais aceitação Tenho lá no meu quintal Uma rosa enxucalhada Dá a rolar tantas e tantas No meio das rosas brancas E das rosas encarnadas E das rosas amrelas Que são rosas de primeira Como na rua eu tenho alto Tenho lá no meu quintal Aquela linda rofeira Estou lá no meu quintal Estou lá no meu quintal Este tem me letra sovar Então ajude bem Que eu só te vejo bar E o Jorge Mildonim Que eu só te vejo bar Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal